o salário mínimo, as pessoas que ganham o salário mínimo parece que vão voltar a pagar imposto de renda, mas não vão porque nós vamos fazer as mudanças agora para que quem ganha 10, 2 mil não pague imposto de renda. E você sabe que eu tenho um compromisso de chegar no final do meu mandato isentando todas as pessoas que ganham até 5 mil reais. É um compromisso de campanha, mas sobretudo é um compromisso de muita sinceridade. Nesse país, quem vive de dividendo não paga imposto de renda e quem vive de salário paga imposto de renda. O Haddad sabe que nós temos que fazer esses ajustes, eles são difíceis porque nós precisamos saber na hora que a gente abre mão de um dinheiro, a gente tem que saber de onde vai pegar o dinheiro e nós vamos fazer tudo que nós prometemos porque é bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro e é muito bom para o meu querido Nordeste. Por isso, é um ano glorioso para mim. Eu te digo que 2023 foi um ano glorioso porque nós pegamos esse país quebrado. Você não tem noção, só casa, sabe, que estava para ser concluída e que não foram concluídas, são quase 287 mil casas. São praticamente 10 mil obras em escolas que não estavam, que estavam paralisadas. Creche, quase 6 mil creches que estavam paralisadas. Ou seja, houve efetivamente um desmonte porque a gente teve durante quatro anos um presidente que não se preocupava em fazer nada. Você que é jornalista pode perguntar em cada estado do Brasil se alguém sabe de alguma obra de infraestrutura que foi feita pelo governo passado. Eu tenho os dados agora mostrando que em quatro anos eles investiram 20 bilhões em transporte. Nós só nesse ano de 2023 investimos 23 bilhões de reais em transporte. Ou seja, num ano nós fizemos mais do que eles em quatro. Na frente de tecnologia foi a mesma coisa. E isso vai acontecer porque nós sabemos trabalhar, tem uma extraordinária equipe e nós vamos tentar fazer com que o Brasil volte a ser uma das economias mais pujantes do mundo.